Bem, pessoal, quatro estados é necessário a gente ter uma atenção redobrada para casos de covid no país. Quais são esses estados? Espírito Santo, Maranhão, Piauí e Rio de Janeiro. Esses quatro estados, apesar do país como inteiro ter caído o número de casos de covid, esses estados têm um aumento em números altos de covid ainda na população idosa. Toda vez que a gente fala desse tema, muita gente fala assim, ah, Júlio, a gente está falando só de dezenas de mortes por semana, não está morrendo tanta gente, né? Por que ainda se fala desse tema? Porque a gente não deixou o covid para lá, né? Porque a covid, ela chegou a uma doença que veio para ficar. E uma doença que chegou para ficar, que ela é muito mais grave do que o rinovírus, que é a famosa respirada comum, ela é muito mais grave do que a gripe, né? E além disso, ela tem uma preferência por populações de risco que têm um sistema imunológico um pouquinho mais fraco. Crianças menores que dois anos e uma população acima de 60 anos de idade, né? Nessas duas populações, ela continua sendo o destaque de morte dessas populações. E para o agravante da gente falar tanto desse tema é por quê? Porque tem uma forma simples que você se protege dela, que chama a vacina. Ou seja, os estados do Piauí, Maranhão, Espírito Santo e Rio de Janeiro têm que ser dado reforço, um destaque muito importante da necessidade de vacinação para esses grupos de risco, né? A vacina, ela não está para todo mundo, né? A gente sabe que algumas pessoas relataram aqui até dificuldade de encontrar vacina de posto, mesmo sendo grupo de risco, né? É um fato que tem a sazonalidade, compra do Ministério e tal, mas a grande maioria do país está conseguindo se vacinar contra a Covid, nesse caso dos grupos de risco, né? Lembrando que é um cenário de grande preocupação porque chega a XEC no Brasil e já se espalha e provavelmente já está dominando. Sempre tem um gap entre chegar uma subvariante e o Ministério, a Fiocruz, dá essas notícias. Por quê? Não basta testar positivo. Tem que fazer o estudo genético, pegar uma amostragem para ver quantos por cento dessas pessoas que estão pegando Covid hoje são por essas novas subvariantes. Mas a tendência é que a XEC já esteja a grande variante dominante do Brasil, tá bom? Espero que tenha ajudado. Esses quatro estados, repetindo mais uma vez, né? Rio de Janeiro, né? Maranhão, Piauí, Espírito Santo. É importante você tomar dose e reforçar a vacina, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida e comentário, deixa aqui. Obrigado. Obrigado.